E o Brasil muito bem representado aqui no tapete, né? Como é que você se sente aqui, vai, trazendo o nome do Brasil e participando desse filme que é incrível? É uma honra vir pra cá, porque a gente nem imaginava que o filme ia tão longe, a gente sabia do poder do filme e o filme tá forte, assim, desde o começo do ano, desde o começo do ano passado, então a gente tá um ano na boca do povo, na boca da crítica, enfim, as pessoas acreditando que o filme ia chegar aqui, então pra gente é um sonho chegar até aqui, eu acho que ele chegou bem. E por que você acha que esse filme tá tão aclamado em todo lugar do mundo? História de amor. Quando você conta uma bela história de amor, ninguém tá contando mais isso, então não importa, uma história de amor bem contada, pra cima, vai crescer e vai sobreviver. E mostra essa história de amor de uma maneira que não é muito vista, né? Tipo em Moonlight, muita gente comparou com Moonlight, mas você não chega a ver a história realmente acontecendo, isso é o mais bonito do filme, simplesmente duas pessoas que se amam, sabe? Eu acho importante você ter isso, eu acho importante também o primeiro amor. A gente não tem uma história sobre o primeiro amor, há quanto tempo a gente não tem um filme sobre isso? Há quanto tempo a gente não discute isso? De uma forma bacana. Eu acho que o Timotê tem um trabalho inacreditável, assim, ele levanta esse filme, o trabalho dele é impecável, ele levanta o filme de uma forma que a gente também nunca imaginou que seria. Muito obrigado, Rodrigo, boa noite, viu? Boa sorte pro filme. Obrigado, obrigado, valeu, tchau, tchau.